Bom dia, bom dia a você que acompanha o blog Papo Reto, né? Nós estamos aqui em frente à Secretaria de Educação, né? Onde apareciam rumores, né? Da saída da secretária que deixa a pasta E até então a gente não tem a informação oficial, né? A informação oficial, né? O que chegou a gente ontem, a gente veio hoje, né? Então tem uma reunião interna na Secretaria de Educação, né? E o que chama a atenção, né? Eu acredito que os resultados de 2022 ainda, né? Eles são resultados que podem ser um dos denominadores, né? A questão das notas, né? Nós não tivemos nenhuma escola de nota 10 no SPAES 2022, né? Aí refletiu agora, em 2023, né? Outra coisa que chama a atenção, né? A questão do precatório, dos professores Que não foi pago ainda Então é uma responsabilidade da secretária fazer esse pagamento Aí junta a gestora municipal E hoje está tendo reunião aqui interna, né? E daqui, né? Pode ser que a secretária continue Bora, chefe, bom dia Ou saia dessa pasta Então nós vamos aguardar, né? Foram rumores que foram colocados nas redes sociais Aqui do município de Itapagé, né? Principalmente em grupo de WhatsApp E nós viemos atrás de informação Realmente, ninguém aqui da secretaria tem essa informação A gente indagou várias pessoas, né? E acabou A gente não tem essa certeza Se a secretária realmente pediu exoneração ou não, né? O que a gente pode fazer agora é esperar, né? O mais correto é ter esse tempo, né? Hoje está tendo reunião interna Eu acho que o vereador do Arou Do Mota que está participando Outros vereadores mais estão aqui Coordenadores, né? Então a gente vai aguardar O que a gente tem de informação É isso, né? Essa situação Que acaba, né? Atingindo diretamente os resultados, né? Até mesmo porque as aulas Que seriam para começar hoje Já vão começar no dia 7, né? Então é mais uma semana Ter todo um tempo aí de planejamento 30 dias para fazer planejamento Para fazer aí esse acompanhamento Mas infelizmente, né? Ela foi anunciada no domingo à noite Que não seria mais no dia 1º, né? No caso dia 31 ou dia 1º, hoje, terça-feira Então vai ser iniciado no dia 7, né? A próxima segunda-feira E a gente vai aguardar, né? O desdobramento Realmente desse pedido de exoneração Sim ou não Da secretária de educação, né? Que é uma pessoa bem técnica E a gente vai ficar do aguardo, né? E infelizmente, assim Que a gente fica mais chateado Mesmo da questão jornalística Ou da questão de informação Também para passar para a população Que acompanha a gente Hoje são quase 10 mil seguidores É a questão das respostas, né? Ninguém fala nada Porque a assessoria Eu não sei se existe, se tem Mas aí fica só a questão dos rumores, né? Oficialmente As informações são muito poucas, né? E isso é o resumo da atual gestão Em alguns segmentos Logicamente que a gente não pode generalizar Mas a importância da educação no município A questão de resultados De índices Tudo isso Envolve uma boa educação E infelizmente O município de Itapajé Deixa muito a desejar nesse sentido Da questão da informação precisa Com transparência Então a gente veio buscar informação, né? A gente veio correr atrás aqui De saber detalhes Sobre realmente o pedido Sim ou não De exoneração da secretária Sobre como é que está A questão da educação, né? Por que realmente motivos As aulas tiveram mais De ser uma semana Para resolver Situação de licitação De transporte Então a gente veio aqui checar Mas infelizmente As respostas são mínimas, né? Me parece que a questão de dar informação Com responsabilidade Com aquela credibilidade Fica longe, né? Da gestão municipal Principalmente aqui na educação, né? Então a gente veio com tristeza A gente fica muito pensativo Sobre que rumo vai ter A educação do município de Itapajé Com esses pontos negativos Essas mudanças de secretário Números, índices Não muito positivos Então a gente veio com receio As notas futuras, né? Os índices futuros Do município de Itapajé De hoje ponto Direto aqui da Secretaria de Educação Do município de Itapajé Em busca da informação